Urias, tá todo mundo querendo saber qual é a mágica da Urias? Não tem mágica aqui, Paulinho. Como não tem mágica? Não tem mágica, aqui é trabalho. A gente vai junto aos fabricantes, corta a barra com o preço. Por quê? O papai e a mamãe gastam muito nesse momento. O que a gente tem que fazer é ajudar. E nisso aparece a nossa loja aí. Olha a nossa promoção. Então vamos inclusive recomendar pra você que venha a Urias e te bebe de segunda a quinta. Porque sexta, sábado e domingo é uma loucura. Eles estão aqui todos os dias. De domingo a domingo direto aberto. E olha as imagens, eu não preciso nem dizer nada, as imagens já mostram o que é a nossa promoção. Então olha, a gente vai mostrar agora aqui pra você mais exemplos. Mas venha, conselho de amigo, venha durante a semana, arruma um tempinho. Exatamente. E venha, porque fim de semana isso aqui é uma loucura. Berço. Berço, Paulinho. Todo mundo ficou esperando esse berço em padrão Marfim. Aliás, a exclusividade de São Paulo não tem esse acabamento aqui. À vista, 153 reais. À vista? À vista. É um berço de 234 reais. Ele está 153 reais à vista. Preço à vista. Ah, é pronta entrega? Pronta entrega, meu amigo. Pronta entrega, meu amigo. Põe no carro e já leva o papai a montar em casa. E outras mamães vão ganhar uns chocolates, tá? Domingo, dia das mães. No dia das mães ganha. Tem chocolate. O kit que está dentro. Não, 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 não. Calma, ainda não. Vamos lá. O berço à vista é 153. 153, não tem cor, de 234. Você baixou para 153. 153. Isso pode pagar, isso à vista. À vista. Não tem jeito. Não tem jeito. Nem jeito. Não, não, não tem jeito. Então dá o kit que está dentro de presente. Não posso, Paulinho. Ah. Não, não posso. Só o kit que está dentro. Quanto custa o kit, então, Paulinho? 48 a vista. Já é dado. Não tem nem no Brasil isso. 48 mais 53. 48 mais 53. Faz a conta. 193 mais 8. Faz tudo, tudo, tudo. 190, os dois. O berço e o kit 190. A vista. Pode fazer a vista. Valendo? Valendo. Olha que você está levando o kit, que custa 48, e o berço. As duas peças, 193, leva o kit e o berço. Não, 190 só. 190. Tá? Fechado. Poltrona para a mamãe amamentar. Ou seja, antes nós tínhamos em almofada fixa só. Almofada fixa e almofada solta. Hoje, a almofada fixa, 119 reais. Leva o pulpe e o porta-mamadeira. Certo. E todas essas opções de tecido. Cento e? 119. É a vista. A vista. Mas 119 é quase o preço do berço. Então você vai baixar um pouquinho. Você mesmo disse que é... Um real. Você mesmo disse que é essa hora difícil que o pessoal está montando. Mas eu não posso baixar mais, Paulinho. Pode, é parceria. Você faz parceria. 162, isso aqui é o preço normal dela. Não, a vista é mais barata. 110. Fechado. E das mais? 110. 115. 110. Não posso, Paulinho. 110. Segura, segura. Você vai vender um montão. Mais ainda do que você vendeu final de semana passada. 110. 110 para você que está assistindo o seu ator. 139 de almofada solta. Tá. De almofada solta. Tá, entendi, entendi. Todas as opções de tecido, tá? Tem pronta entrega dessa ou não? Não, não tem. Porque é muita opção de tecido, Paulo. Não tem como eu deixar um monte de tecido aqui esperando. Todos os dias? De domingo a domingo, das 9 às 19. Direto, mamãe. Você perder essa oportunidade, eu não vou acreditar. Rua? Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 505, uma travessa da Nova Faria Lima. Telefone. 829-5344. Tá passando bem? Não espero. Sem mágica? Não, não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Trabalho. Trabalho.